Fala galera, beleza? Aqui que tá falando no Fax, aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês, estamos hoje aqui novamente jogando ArtCraft, galera, aqui na frente do Spawn de Blaze, do Blaze Trap que eu fiz no último vídeo, que a gente deu uma reformulada aqui, e eu tô hoje juntamente com o Raus aqui, fala Raus. Salve, salve galera. O Raus aqui tava me ajudando a reformular o Raus e o Trish, cara, só que o Trish vazou. O Trish foi nanar, foi nanar. E o que acontece, pessoal, vocês lembram que no último vídeo, eu tava falando que a XP que a gente tava gerando nesse cara aqui não tá indo pra lugar nenhum, e hoje a gente vai dar uma função pra essa XP, a gente vai fazer um esquema público aqui de encantamento, um negócio que o Raus já fez em ArtCraft 1, justamente por isso que eu chamei ele aqui, e vai ser um lugar que todo mundo vai poder encantar o item que quiser aqui dentro, cara. Vai ter as maquininhas do Minecraft de Reloaded, a gente vai colocar um sistema de, você pode pegar a XP do player, ou seja, você pode ir lá e doar sua XP, que nem eu vou fazer isso porque eu morro toda hora. Ou ele vai puxar dos mobs spawner, que vai ter esse mobs spawner, eu tenho que ir planejando já de fazer um outro mobs spawner aqui, eu tenho até um spawner de aranha aqui, e eu tô querendo pegar um de esqueleto, um de zumbi pra fazer um super mobs spawner boladão, que vai ter um monte de XP, e quando a galera estiver no meio ativando, já ativa todos de uma vez, entendeu? Vixi, aí sim, hein? Aí vai gerar bastante XP e vai gerar bastante item pra gente, cara, e vai ser tudo público essas coisas. E aqui vai ser o lugar onde vai usar todas essas XP, XP a gente usa pra quê? Pra encantar item, basicamente. Então vai ter aí, tem mais alguma função pra XP como mod? Eu não lembro de mais nenhuma, não. Não, encantar, encantar as coisas só. Então, beleza, o que a gente precisa fazer? Inicialmente, pessoal, a gente vai precisar fazer o seguinte, vai precisar passar um tubo aqui por baixo do próprio Ender Eye. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou lá na minha casa. Você tá com o tubo aí já, Raul? Cara, eu tô com uns pressurizados que não são afetados pela gravidade. Hum, que chique, ó. O cara é outro nível. Pera aí, cara, pega? Bosta. Ih, você subiu. Foi, peguei. Esse aqui é o pressurizado, é a mesma coisa do outro, pessoal, como o Raul disse, ele só não é afetado pela gravidade. A única diferença dele pra craftar é o vidro, né, que você usa. É. O vidro é um pouco mais boladão, mas não tem muito segredo, não. Então, a gente vai colocar ele aqui, vamos puxar ele aqui pra baixo. Lógico que a gente vai puxar ele mais ou menos aqui no meio, que é onde a gente vai usar. Então, vamos passar ele pro bar da terra aqui, ó. Aqui, vamos fazer um canal aqui, ó. Vou só acelerar esse negócio aqui. Nossa, aqui tem uma caverna, nesse lado aqui. Ah, normal, esse pedaço aqui que... Aqui, galera, não sei se vocês lembram, mas no começo era uma montanha aqui. Tá tudo cheio de buraco aqui embaixo, é verdade. É, cheio de buraco aqui embaixo. Vamos passar aqui esse negócio. Então, pega aqui. Aqui. Nossa, podia passar direto embaixo desse cara aqui, né? É, se você descer dois blocos, dá pra passar. Evitando o... Dá pra tirar. Dá pra... Acho que dá pra entrar num tubo de energia aqui, ó. É. Economiza um espacinho. Melhor ainda. É, bingo. Eu ia fazer até a máquina de... De pintar isso aqui, mas não vai precisar mais. Depois a gente faz. Tem as facetes, galera, disso aqui, que dá pra pintar, tudo. Aí depois tem uma máquina que tem que fazer pra fazer elas, eu vejo se eu faço mais pra frente pra vocês. Mas vamos puxar. Esse cara aqui, cara. Pera aí. Esse aqui não era aqui. Vai. Aqui. Deixa eu pôr aí, ó, Blue House, o bloco de volta aqui. Aí. Pra ficar perigoso. Aí, ó. Já é. Ixi, rapidão. Puxa pra cá. O bom desses tubos é isso, né, cara? Colocar até quatro tubos, cara, no mesmo bloco. Nossa, ficou bom isso aí, cara. Você é muito bom, cara. Vamos deixar isso aqui, mais ou menos, aqui. Que é mais ou menos pra onde a gente vai. Cadê minha mente? Beleza. É mais ou menos aqui que a gente vai. Só precisa colocar esse bloco de volta aqui. Aqui, aqui, aqui. Aí, dormiu. Pera aí. Vamos ver esse cara aqui. Esse pattern tudo zoado aqui, mó aleatório, mas ficou bonito, cara. Acho que foi legal. Trampo de construir e desconstruir isso aqui. Beleza. Primeiro passo tá feito, pessoal. A gente já puxou a XP. O que a gente vai fazer aqui? Ô, Raul, é até bom. Falar pra você que é até bom o buraco que tá aberto. Porque aqui a gente vai colocar o tank lá do... Vai querer colocar isso aqui? É, o tank do Railcraft mesmo. Uhum. Tá com ele aí, os itens? Tô. Olha, tem sal aqui, ó. Armou. Eu tenho que aprender pra que serve esse sal ainda. Temperar a carne de churrasco. Bão também. Ih, caramba. Acertou aqui com os Iron Tank Wall. Tem um monte. Aqui a gente tem quantos de altura? Ó, jogar 30 pra você. 1, 2, 3, 4. 4 de altura. 30. Você fez vidro também ou não? Fez qual? O gauge. Gauge? Que gauge? Tem o... Tank gauge, que é um vidrinho pro tank colocar a lateral. O tank, o vidro, né? Então. Esqueci. Esqueci do tank, do vidro. Mardito. Opa. Acho que nem precisa, na verdade. Não tem certeza que precisa fazer o tank, cara. Acho que não precisa. É só pra ter um visual mesmo do tank. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4. Eu acho que precisa, cara. Eu não tenho certeza, cara. Eu nunca fiz sem o vidro. Não, mas eu pego aqui rapidinho. Tem 1, 2, 3, 4, beleza. E glass. Calma, carfim. Ah, eu tô sem uma coisa de madeira aqui. Eu tenho aquela coisinha, aquela... Pocket. Pocket craft table. Ó, tá pausado aqui rapidinho. Já faço aqui uns... É, acabou já os... Iron tank aqui, as paredas. Ó, mais 30. Tem o... Tem as válvulas aí também? Tem, a válvula tem. Vou colocar as válvulas já também. Aqui, aqui, aqui. O vidro. E as válvulas. As válvulas, eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar uma aqui. Tem mais uma ou não? Válvula? Tem quatro. Eu te dei duas. Arma mais uma aí pra mim. Ali no cantinho. Beleza. A gente põe a outra aqui, ó. Aqui, um vai ser a entrada aqui de XP. Que é essa aqui. O outro vai ser a entrada de XP da doação da galera. Que quem quiser doar a XP vai conseguir doar. Que vai ser... A gente vai coletar automático e transformar. Isso que vai ser o chan desse vídeo, pessoal. A gente tem um esquema pra transformar a XP que você pega do Open Blocks. Que é aquela XP que você pega usando do XP Drain. Que é aquela XP mais verdeada, brilhante e tal. E transformar nessa Mob Essence que a gente usa pras máquinas do Manufacturing Reloaded. Que é justamente o que tá passando dentro desse tubo. Então deixa eu pôr os vidros aqui pra gente terminar o game. Você me deu oito vidros, cara? Vamos fazer mais aí, Raul, por favor. Ai, pensei que você ia fazer só de... Eu só faço de um lado só esse negócio. Ah, só faço de um lado? É, só pra enxergar. Normalmente eu faço só pra enxergar, né, o que tem dentro. Eu faço dos quatro. Mas demorou. Não, se quiser eu vou ter que cortar lá. Não, não precisa, não precisa não. A gente termina aqui. Você tem mais bloco do tanque normal? Tem que pegar. Acho que não vai precisar não, acho que não vai precisar não. Eu tenho mais cinco aqui, vai dar... Nossa, vai dar conta. Acabou. Tem mais se precisar. Não, acabou, acabou. Deu certo? Deu certo. Beleza, vamos só ligar agora o tubo aqui. Acho que não deu certo não. Por quê? Não tá acessando. Não deu certo mesmo. Ué. 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 Não pode fazer quatro por quatro? É, pode. Não pode estar marcado no bloco, né? Quatro por quatro por cinco. Que estranho. Ué. Alturas quatro, cinco, seis, sete, oito. Ah, diâmetro. Três, cinco, sete, nove. Pessoal, a gente vai ter que aumentar o negócio aqui, a gente já volta. Beleza, pessoal, formou agora. Agora é, tava... Tivemos problemas de diâmetro de tanque aqui. Probleminha básico de configuração. Mas beleza. Vamos colocar aqui, aqui, aqui. Beleza, só conectar agora. Beleza, a gente vai começar a puxar toda a Mob S que é gerada lá pelo... Nossa, esse tanque ficou gigante, véi. Ficou. Ficou gigante, ficou suculento. Ficou gigante. A gente tem cinco mil Mob S por enquanto. Ó lá, começou a encher lá a base do tanque. Legal. O que mais que a gente vai precisar fazer? Aqui que vem o tchan. Peraí. Temos que sair daqui, né, Rals? Cara, uma coisa. Se a gente vai pôr lá em cima pra puxar a gradinha pra puxar a essência de doação, não é bom botar essa válvula lá pra cima? Pode ser. Não faz uma diferença, não. Ué, cadê ela? Beleza. É que só vai, a gente só vai economizar em... Na verdade, tem que ser aqui, né, que ela vai no máximo, né? Que aí puxa um cabinho pra lá e já liga no tanque, né? É, conectou de novo. Na máquina. Na verdade, essa aqui a gente pode puxar também pra cima, pensando por esse lado. Na verdade, é toda a gente podia puxar pra cima, né? É, mas acho que essa daí não pode quebrar, não. Pode? Pode. Se não me engano... Ela tem um bloco especificamente que é... Que ele armazena as coisas. Não lembro qual que é não, mas não é... Não é a válvula. Pensei que era, eu sempre pensei que era. Não, não é a válvula não. É um bloco da base dele. Aí, tipo, esse bloco, se você quebrar, zoa o tanque. Pode crer. Acerta lá, viu? Não perdeu os dados. Isso aí. Seri. Pronto. Aí já acabou, né? Eu tenho... Ah, mas eu acho que aquele lá a gente não pode mudar. Sabe por quê? Porque ele não dá altura pra pegar o líquido. Ele tem que ser na base. Eu lembro que eu já tive um problema de... Então, mas a gente não vai pôr ele lá em cima? E a máquina... Essa máquina aqui que a gente vai pôr aqui, ó. Não, esse aqui, beleza. Pra entrar, sim. Pra entrar, beleza. Mas esse aqui, pra coletar, pra jogar pra cima, tem que ser na base, se não me engano. Porque a válvula tem que estar na base, porque o nível de líquido não vai estar no esquema, entendeu? Não vai estar na altura, ele não consegue puxar. Pode crer. Tem que ser na base mesmo, esse aqui. Eu já vou puxar, subir um tubo aqui pra cima, aqui. Beleza, você tem o sewer aqui já? Beleza. A ideia do sewer é o seguinte, pessoal. Ó, temos o sewer aqui, eu vou mostrar pra vocês a receita do sewer. Não é muito complicado, é uma máquina do Manufacturing Reloaded. Ela normalmente é usada, porque quando você põe embaixo da... Vamos supor, que nem eu tenho a minha farm de vaquinha lá. Você põe embaixo lá, ela coleta o cocôzinho da vaquinha, que depois você transforma em combustível e adubo, essas coisas. Mas a gente tem uma função muito bonita pra ela aqui, que vocês já vão entender. A gente precisa também do... Você tem o XP Drain já, ou você já chegou a fazer? XP Drain, eu acho que eu tenho algum no estoque. Deixa eu ver aqui. XP. A galera vai achar que eu tô abusando de você, ó, Rals. Eu tô pedindo as coisas só. Não, a construção é em conjunto. Tudo faz, o material é... Olha, ele já deixou o tubo pra cima, ligeiro, Rals. Deixa eu pôr. Iron Bars. Tá. Aqui depois a gente vai ter que embelezar tudo, pessoal. Vai ter uma... Vai ter uma casinha bonitinha e tal. E tá fazendo só a parte funcional, por enquanto. Depois a gente vem e manda os engenheiros fazerem... Os arquitetos da vida. É, os arquitetos, aliás. O pessoal que me ajudou aqui, ó. O Trish me ajudou, ele tem uma manha de mexer com o bloco do Carpenter, cara. Faz um negócio bonito, mano. A gente trocou aquele bloco meio... Tipo, eu achei bonito no começo quando eu vi aquele bloco, mas depois eu não gostei também, não. Outra coisa que a gente mudou aqui, eu acabei usando esse Dark Glass aqui. O que é esse Dark Glass? Só pra mostrar pra vocês. Dark Glass. Dark Glass. É um vidro do próprio Extra Utilities, que você mistura o vidro, esse Tinkering Glass, que é um vidro tech simples. Você faz esse cara aqui e depois põe ele na fornalha aqui, ó. Aquele vidro parecido com o vidro do Tinkers. E mistura ele com esse cara aqui, que é o Blackout, aquelas cortinas de Blackout. Esse vidro aqui, qual que é a diferença dele? Ele não passa luz por ele. Mesmo ele sendo transparente e tudo mais, ele não passa luz por ele. Então ele é esquema mesmo pra Mob Spawner. Porque a luz influencia pouco no Mob Spawner de Blaze, mas quando eu tava ficando de dia, ele perdia muita eficiência. Então por isso que eu acabei trocando o vidro. Foi uma ideia do próprio Mato do Trish mesmo, cara. Do S3 pra mim, trocar isso aí. Boa ideia, né? Tá, é uma boa ideia mesmo. Então beleza. Ó, como que vai funcionar, gente? Precisa fazer o Tink do Open Blocks também. Open Blocks? O Open Blocks eu acho que eu devo ter alguma coisa também, vamos ver. Ah, o Tink é simples, cara. Só o 4 Obsidian e 5 painéis, você faz 2 tanques. 2 tanques vai ser o suficiente. Deixa eu ver aqui o XP Drain. Nossa, XP Drain boiado a gente fazer também. A gente precisa posicionar o tanque antes. A gente vai precisar de mais desse... Ó, eu joguei os conduzidos tudo pro C, cara. A gente vai precisar também de um XP Shower. XP Shower. XP Shower eu tenho 2. Ó, XP Shower a gente faz assim, ó. Ferro, ferro, ferro e Obsidian também. Muito simples. Tá aí do seu lado esquerdo. Direito, aliás. O tanque eu tinha um monte, cara. Eu tava usando no... No Criossot Oil, mas caramba, acho que eu usei tudo. Ah, cara, o que a gente faz mais? Acho que eu tenho Obsidian lá no meu sistema. É que eu não tenho o sistema de requisição ainda. Temos que fazer. Ó, vocês já chegaram a fazer o sistema automático pra todo mundo conseguir passar item? Que nem a gente tinha no ArtCraft 1? Cara, o Tuco chegou a fazer, mas não sei se a galera tá usando, não. Se a galera aderiu, né? Temos que ver se a gente acha que a frequência ele tava usando pra fazer isso de novo. Ele tava usando branco, branco, branco. Ah, branco, branco, branco? É. Deu uma bolsa pra todo mundo. Não sei se o pessoal já tá usando, não. Mas acho que todo mundo tem na bolsa. Tô louco. Ah, não sei, cara. Às vezes ele jogou na minha base lá, eu perdi ela. Foi improvável. Ele tinha feito pra todo mundo. Bem no começão. Ah, eu lembro disso aí. Calma aí que já tá na mão aqui a paradinha. Meu Deus, nossa. Porque minha base é longe. Outra coisa que eu fiz, pessoal, também eu dei uma esticada aqui na post dos inscritos. E hoje eu vou colocar dois nomes aí, ó. Hoje eu tô devendo pra vocês. Faz tempo que eu não coloco, mas hoje vai ter... Dois inscritos aqui que eu vou pegar no último vídeo. Tem que pegar umas plaquinhas lá também. Belezinha. Ah, e outra coisa. Eu terminei de fazer as coisas aqui na minha armadura. Os upgrades que tinha pra fazer. Então vocês veem que eu tô andando rápido. Eu tô nadando rápido também. Eu posso respirar embaixo d'água de novo. Isso é bom. E eu... Arrumei o esquema de massa dela. Eu diminui um pouco as baterias, então eu diminui um pouco a massa dela. Agora eu tô conseguindo voar rápido também. Não tão rápido quando ele voa normalmente, mas é o suficiente já. Quase imperceptível. Achou aí, House? Achei, já tá na mão já. Beleza, manda dois pra mim. Mandei oito. Você é abusado, cara. Ignorante. É, pra fazer pra... Ó. Bora lá. Eu vou colocar isso aqui aqui. Não, não pode. Tem que ser mais pra lá. Vou pegar esse cara aqui. Esse aqui também tem o lance de... De gravidade. Tem que ficar tudo no chão, né? Ah, eu acho que... Sabe o que eu acho que... É, então. Acho que vai ter que ser... Acho que eu vou ter que puxar e jogar lá pra baixo o negócio de novo. Do tank. E aqui eu não... Não posso quebrar. Ah, é verdade. Aqui tá... Reiniciou a config de proteção do server. Tem que tirar isso depois. Eu tô conseguindo quebrar porque eu tenho OP aqui. Ele não consegue quebrar. Mas beleza. Então aqui a gente coloca... A XP. A gente vai colocar o XP drain em cima. Acho que eu vou colocar dois, hein, cara? É bom, né? Aqui. Vou colocar um tanque desse aqui assim, ó. Tipo escadinha, que a gente tinha falado antes. Porque toda a XP vai escorrer pra lá. É. Exatamente. Será que quer pôr quatro? Dá pra pôr quatro também. Põe quatro assim, faz toda a XP escorrer pra lá. A gente coloca os quatro drains aqui. Aqui vai vir a galera que quer doar XP, tá vendo? Tá pegando toda a minha XP, tá vendo? Agora eu tô sem XP. Ou seja, se eu morrer agora, não tem problema. E ela vai escorrer... Não escorre, cara. Olha lá, não escorre tudo, não. Estranho. E aí, o problema é o seguinte, pessoal. Tá vendo? Essa XP, que é líquido de XP, ela é diferente do Mob Essence. Então eles não misturam. Só que a gente tem que fazer o sistema de conversão, que é essa a ideia. E como que a gente vai fazer isso? É por isso que a gente vai precisar do Silver. O Silver, a gente vai colocar ele aqui. O Silver não precisa de energia. A gente vai colocar esse XP Shower aqui, ó. Mas peraí, antes disso eu vou ligar esse negócio aqui. Calma aí, se pôr aqui, ele vai vazar pra cá. Deixa eu até ficar aqui pra tomar banho. Eu vou baixar de novo aqui. Esse negócio. Esse negócio eu nunca mudei tantas vezes uma válvula de um tanque. Beleza. Tem tubo lá. O tubo tá aqui, ó. A gente vai colocar o tubo aqui do Silver. Pra cá, pra cá. Vamos configurar ele aqui pra puxar esse negócio. Ah, você vai puxar no bloco de baixo, né? Tá certo. Exatamente. Tinha que você botar em cima. Vou aqui. Redstone known. Extract. Beleza. Esse tubo tá extraindo, tá vendo? Luzinha vermelha. Aí quando eu colocar... O legal mesmo, Raul, é a gente fechar isso aqui também, ó. Ah, só pra mostrar pra galera. Depois a gente fecha. É só pra fugir. Fecha aqui, fecha aqui, fecha aqui. Não, peraí. Deixa eu... É só pra mostrar. Depois a gente fecha. É. Vamos mostrar pra gente fecha mesmo. Porque a XP não corre. Quando eu colocar o XP Shower aqui, a XP vai começar a cair de dentro do tanque, ó. E ela cai dentro do Seer. E o Seer consegue converter isso aí, ó. Olha que louco, cara. Ele consegue pegar a XP e converter, mano. Que da hora, cara. Ou seja, a gente consegue converter a XP do Open Blocks. Que a gente consegue coletar automaticamente. Acho que é o único processo que tem de coleta automática disso aqui. E consegue jogar pra... Transformar em Mob Essence. Aí mostra ela entrando lá, ó. E jogar pra dentro lá, ó. Entrando lá. Então todo mundo que quiser, vai poder vir aqui. E quiser ajudar o tanque. Vai vir aqui, vai ficar parado aqui. E vai doar toda a gente se expectar no corpo. Todo mundo que quiser, a gente morrer também, né. Fazer isso. Pra não morrer. Eu acho que a gente tá fazendo isso muito perto do Spawner, cara. Você acha que tá muito perto? Talvez a gente tenha que jogar pro outro lado isso aqui depois. E aqui, galera, mais pra frente a gente já vai fazer uma construção bacana. Já com um altar dentro. Pra quem precisar e quiser encantar, já tá com o altar aqui à disposição. Exatamente. O que a gente tá fazendo agora? Agora que a gente tem o sistema de coleta de XP, que tá tudo aqui embaixo. Eu vou fazer um elevator lá também. Depois pra gente conseguir acessar a parte de baixo lá. Tudo se a gente quiser configurar o negócio. É, vamos lá. E agora a gente vai fazer as máquinas do Open Blocks. Deixa eu pôr aqui. Open Blocks não. Do Manufacture Reloaded. Manufacture Reloaded. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer o Auto Desenchanter. Que na verdade esse cara aqui não precisa de XP. A gente vai fazer também o Auto Enchanter. Que esse cara aqui pega XP e faz você transformar um encantamento de qualquer level que você queira. Depende do XP que você usa. E a gente também tem o Auto Envil. Que é justamente pra você usar... Faz uma Envil automática também. Esses processos todos você consegue automatizar. Mas a gente vai deixar de forma manual aqui. Então eu vou voltar pra minha base lá com o House. E lá a gente vai começar a craftar esse negócio aqui. Beleza, pessoal. Vamos fazer as máquinas aqui. Acho que não tem muito segredo não. Acho que eu já tenho os blocos. A maioria dos blocos que precisa. Deixa eu ver aqui. Auto Enchanter. Tá. Não, eu não tenho. Deixa eu ver aqui. É, Rubber. A gente tem que queimar algumas Rubbers aqui. Acho que eu vou queimar 32. Pra gente fazer aquele plástico, né, cara? Plástico. 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 Não, eu vou usar... Não, eu vou usar o plástico. Ah, o plástico. É. É com o plástico e a gente consegue fazer o plástico. Ah, rende pra caramba esse negócio aqui. Nossa, saiu 20. Com isso aqui mais stone, a gente consegue fazer... Os blocos de máquina. Fazer 6 aqui. Beleza. Certo. Isso aqui. Qual que você vai fazer? De autoencantar? De desencantar? Exatamente. Encantar, desencantar. Eu preciso de livro também. Paper. Eu preciso pegar papel aqui embaixo. Isso dá uma bagunça no meu sistema de inventário ainda. Eu não arrumei tudo. Eu sou um preguiçoso, cara. Tem tudo aí que você precisa? Paper, tem. Nossa, eu fiz uma fábrica de leather, né, mano? De couro. Tá com 1080 couro aqui. Ops. Fazer livro de monte. Depois eu faço os livros e deixo lá. Então aqui é um autoencantar. Beleza. Um deles. Talvez a gente vai precisar de iron, cara. Eu não sei se eu tenho iron suficiente pra fazer 3. Tenho 18 comigo. Nossa, eu tô crítico de iron aqui. Fazer novos blocos. Eu tenho aquela... Você tem também. Lá na Twilight. Digital Miner? Isso. É que eu não... Eu não pus ela automática ainda, cara. O problema é esse. Tem que colocar ela inteira automática. Na verdade, eu tô precisando fazer uma central de energia pra mim. Eu acho que eu vou fazer uma central igual na Fox Land, por enquanto. De Steam. Usar um pouco de... Negócio que ninguém usa. Né, cara? Petróleo. Nossa, do Buildcraft? É, exatamente. Petróleo faz gasolina. Gasolina se usa pra fazer combustível. Pra gerar Steam. E o Steam e os motores de Steam geram energia. Gera bastante energia, cara. É, gera mesmo. Ninguém... É um negócio que daqui a pouco a gente explora. Mas no Fox Land já tá tendo bastante sucesso com isso aí. Então vocês viram que saiu auto... Auto Envil aqui. E falta só auto desenchanter. Auto Envil aqui. Auto Envil aqui. Nessa, eu preciso de... Nossa, eu preciso de... Você tem um Nether Brick aí. Nether Brick. Deixa eu ver aqui. Tem que ver aqui no... No Remot Order. Remot Order. Ahm... Tem. Um choque eu preciso. Os meus foi tudo na construção. Hahahaha. Esse monte de item aí, eu falo pro pessoal É por causa que a gente tá morando em 3 lá, né galera Então por isso que a gente tem um pouco mais de item do que o normal Não, mas é normal Eu não sou o cara mais evoluído aqui do servidor Tem a galera que joga mais tempo também Que tem os negócios meio brutal É porque as vezes o pessoal pode pensar Pô, o cara tem tudo e o outro não tem nada Mas é porque a gente tá em 3, pô Em 3 é mais fácil, toda hora vai 1, reversa e tal Agora a gente tem a Digital Mining, então tem item toda hora entrando Mais simples Sempre vai que nem tava forçando de máquina O Vini foi, craftou a máquina Tranquilo Esse negócio de correr é a melhor coisa que tem, véi Preciso disso, cara Beleza, chegamos aqui, ó A gente já mudou também aqui de lado o negócio Por causa do seguinte, pessoal Aqui fica muito apertado A gente colocou o elevator aqui Mas acho que a gente vai mover um pouco pra cá esse elevator também Isso aqui ficou muito apertado lá do outro lado Porque na hora da gente construir Depois que a gente for construir o negócio aqui Vai dar ruim Então, vou pegar esse lado aqui Opa Cara, outra coisa, cara A melhor coisa do mundo Esse anel voador, cara O anel de sombra Exatamente A melhor coisa do mundo, cara Esse negócio aqui Caramba Sabe o que tá faltando, cara? O que? Energia Por incrível que pareça, cara Eu posso fazer o seguinte Eu posso puxar daqui desse wind turbine Que a gente tem Ou a gente pode fazer outro wind turbine Só pra abastecer esses blocos Wind turbine é tão fácil de fazer Já é uma quantidade boa de energia Por isso eu falo, a gente tem que fazer um sistema geral aqui Talvez eu faça um esquema do Big Reactors aqui Justamente pra abastecer essa cidade inteira Essa parte pública inteira Seria bastante curioso Ah, isso ia ficar legal, cara Fazer o Big Reactors aqui Pras máquinas do Do spawn Isso ia ficar legal mesmo Vou fazer, cara Vou fazer esse negócio mais pra frente Tô querendo explorar o Big Reactors mesmo Lá na minha base Provavelmente eu vou fazer o negócio de Steam Que é mais rápido Eu não preciso mostrar pra galera Que a galera já sabe no Foxlane Então Beleza A gente vai ter que pôr as máquinas aqui E gerar Dúvida, dúvida, cruel Pessoal Eu vou fazer por enquanto Mais uma Wind turbine Vou fazer mais uma Wind turbine Colocar aqui Ela vai gerar energia pro negócio Beleza, pessoal Puxamos energia aqui Como eu disse Fiz um Wind turbine Que não tá muito eficiente Mas vai ser o suficiente Vai ser o suficiente Mesmo porque isso aqui é temporário, tá, pessoal A gente vai fazer o sistema Como eu disse Um sistema geral de energia Que vai Gerar energia pra toda A Nofaxland Pelo menos pra todo centro Mas quem quiser puxar Vai poder puxar também É que a galera Cada um tem o sistema de energia É que eles usam Então a gente vai colocar aqui Os três Boxes aqui Autoame Hum Por que não tá chegando a essência nela? Hum Colocou pra puxar lá? Eu acho que Ah, já sei É que eu tinha travado No sinal de redstone Pra não ficar puxando sozinho Como é que eu vou habilitar Esse cara aqui Esse cara aqui Não vai precisar de De energia Tá, esse aqui só vai precisar de energia Que é o auto É o auto desenchenter Aí Sempre ativo Opa Auto desenchenter Esse auto desenchenter só precisa de energia Ele não precisa de XP E por último O auto desenchenter Legal Então esse aqui tem essência Esse aqui tem essência Esse aqui não precisa de essência A única coisa é que a gente precisa de um livro Tem livro no seu invento aí, Raul? Tem no sistema Pega aí pra mim, por favor Porque senão vou ter que voltar lá na minha base Ah, muito longe Deixa eu pegar aqui rapidão Tá na mão Beleza, vamos testar aqui Esse negócio funciona Depois a gente tem que construir aqui Fazer umas placas Fazer uma indicação Vamos colocar aqui um livro de Coisa Nossa, vai demorar Nossa, demora uma era esse negócio Tem que chegar até o 2.500 Nossa senhora Por que que tá demorando tanto assim? E a energia A energia tá sugando que nem água É, nossa Tá sugando aqui também Nossa A gente precisa melhorar esse sistema de energia Ixi, acabou Acabou a energia? Não, agora ele vai no ritmo de energia aqui Que é o 80RF Ele tá caindo devagar aqui Mas é por causa que o output dele é muito baixo Você tem a leadstone, hein? Não A leadstone não A hardened 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 Tá aqui Tá cheinha pelo visto Pega e pega Isso Beleza Só pra demonstrar pra galera Pra galera não ficar Não, dá pra usar ela Não tem problema Entrada, entrada Saída Não, 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 não Beleza Aê A gente pode até colocar Essa leadstone aqui, ó Aqui em cima Vê essa daqui quanto tem Vê essa daqui quanto tem Tem um Nossa, aí você apelou, né, mano? Ah, tem uma queria linha aí De energia aí dentro Dá uma olhadinha Porque eu não consegui acessar os inventários Desses negócios aqui, cara Que doideira Não, você aperta shift Tem 2.8M Aí, ó Só pra dar uma acelerada Não, não precisa não É, tá sobrando isso aí Eu não uso mais essas máquinas aí Essas caixas Não, mas aqui já foi Tá vendo? Ela tá dando conta É Foi pra descarregar Na de baixo Já tá dando conta Isso aí Vamos ver se a gente celebra Tá bom, você quer acelerar o processo? Pronto Vou em direto Aqui assim, ó Se você quer apelar A gente apela Ó a velocidade É só mostrar pra galera, né, pô? Cara, vamos aumentar isso aqui, ó Vamos aumentar o output, ó Vamos aumentar pra 10.000 o output Aí, ó É, agora sim Agora sim tem no rápido o negócio, pessoal Aí sim, agora sim Agora o bicho vai pegar O propósito nem gasta energia do negócio É porque tá fazendo Lógico, eu não pus a traseira Olha agora Não, não acelera mais Ah, deve tá no máximo, então Estranho O limite da máquina é Esquisito mesmo Eu pus na traseira agora É, a máquina não deve dar mais fluxo, não Então, mas isso aqui Basicamente, pessoal Ele vai Transformar esse livro aqui No livro de XP30 Esse aqui a gente pode colocar aqui Os itens que você quer com o livro E pra reparar, tá ligado? É mó tranquilo Isso aqui funciona exatamente como uma envio Um encanto Uma mesa de encantamento Tals e tals Você consegue escolher o level que você quer aqui Aí usa menos XP Usa menos energia E assim vai E, pessoal, vamos Só esperar aqui Esse negócio fazer Eu e o House Vou fazer algumas marcações aqui E como a gente vai construir esse negócio Beleza, pessoal A gente não marcou nada aqui Nem deu tempo Na verdade, o negócio já Cadê? Aí, ó Encantou Eficiência 3 Mais ou menos, né, cara? Mais ou menos É bom, mas Mais ou menos Aí, House Pode ficar com sua hard no cell aí Hard no cell não Esse aí é o Resonante É, só não Esse aqui volta pra mim Descarregar um pouquinho de energia E vamos colocar um aviso aqui, ó Esse bloquinho aqui Achei demais Esse bloquinho aqui Bloquinho novo do tinsel Deixa eu pegar aqui Meu tinsel Cadê? Tinsel, 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 tinsel Opa Vou colocar aqui, ó File in objects High volts Cadê, ó Under construction Aí, ó Pum Deixa avisado aqui pra galera Que tá em construção Esse negócio aqui Quer escrever alguma coisa? Dá pra escrever? Não Tem uma plaquinha aí Pra vocês que quiserem Ah, tá Entendi Pega mais duas placas Pega mais duas placas Central De Encantamentos Você já viu A placa do Bibliocraft? Aquela lá é sinistra, hein Dá pra pôr até figurinha Então, é Tem uma placa da hora, cara Tá ficando bom E pessoal Vamos pegar aqui E vamos escolher os dois inscritos de hoje Aqui pro Nossa Essa aqui é a placa do Bibliocraft? É Eu não sei como que usa, não Depois eu tento, vai Mas é louco Na ponta dos inscritos Ih, eu tava vendo, pessoal Foi lá na minha base A base tudo sem energia, cara O negócio tá crítico lá A falta de água chegou não Falta de água chegou Exatamente Chegou na base no facto No Articraft Mas foi muita energia Só eu que não Vou resolver esse problema No próximo episódio, pessoal Vocês vão ver O próximo episódio vai estar resolvido Então, pessoal Vou pegar aqui no último vídeo O nome dos dois inscritos Que vão aparecer na ponta dos inscritos Beleza Peguei aqui, pessoal Vamos lá Cadê meu martelo? Tá aqui Nossa Tá lagando Tá lagando Tá lagando Agora que eu tô te vendo Agora que você entrou Sério? É Eu tô aqui, jaca Agora eu tô te vendo Agora foi Tava carregando Todo mundo tá em malte aqui Beleza Então o cara vai ser Um deles vai se chamar O Nicky Niel 13 Niel 13 A gente tá um randomize aqui Scoop Beleza Põe a plaquinha pra ele É, ficou Parece que escorregou Escorregou na caixa de banana Niel 13 Hoje é dia 17 do 2 2015 Fazia tempo que eu não fazia isso, pessoal E o segundo é O Cadê o Nicky? Peraí que eu perdi Golden Ninja É, Golden Ninja 3, 5 Não sei das quantas Peraí, deixa eu puxar esse cara aqui Pro lado direito Eu puxei pro lado esquerdo Beleza É isso mesmo É que tem que ser o Nicky certinho Senão não vai, cara Tô ligado Olha lá Esse aqui é o Golden Golden Ninja 359 Mas dá um randomize Tá feliz, ó Tá feliz que foi escolhido Esse ficou legal Eu odeio quando acontece isso aí Eu odeio com essas placas bugas Elas não deixam escrever, né? Tá acontecendo direto mesmo Hoje também é dia 17 Do 2 2015 Beleza, pessoal Esse foi mais um vídeo de ArtCraft Muito obrigado ao House aqui Eu que agradeço O convite, chama sempre O canal dele tá na descrição Como o canal de todos os outros participantes E é isso aí, galera Não esquece de deixar o like aí embaixo Não esquece de favoritar o vídeo Se você gostou mais ainda Não esquece de compartilhar esse vídeo Que é isso que eu ajudo o canal E é isso aí Um grande abraço a todos Fiquem bem E Fui! Oi! E aí E aí